Ok, ok, eu sei que eu sempre tô falando isso, de realizar sonhos, mas eu não tenho como não falar. Jogar pela seleção foi realmente incrível e ainda marcar meu primeiro gol de falta contra a Inglaterra num estádio lotado foi sensacional. E ainda marquei um gol contra a Itália, dois jogos pela seleção, dois gols, que momento maravilhoso. Só que agora eu tenho que focar aqui, ajudar meu time a conquistar o campeonato escocês. A disputa está bem complicada, o Hurts tem 62 e a gente tá com 62 também, é reta final total, temos que dar o máximo. E agora a gente vai enfrentar o quarto colocado, o Hurts por sua vez vai enfrentar um time ali que é fora de casa, só que é simplesmente o Lanterna. Então a gente tem que torcer pra eles tropeçarem e a gente fazer o nosso. Começamos bem, na verdade bem mal, um passo errado desse meio campo, aí você me quebra meu amigo. O campo tá molhado, vai tá pesado essa partida, a gente tem que tomar cuidado. Aí Bernardo, mandou bem. Ian, aí na frente o nosso amigo Ida. Resolveu tocar atrás. Aqui Bernardo. Já botei na frente. Vamos. Ai, a bola escapou demais, a bola escapou demais. Tem alguém sentindo ali no chão, hein. O jogador Dema já levantou, tá de boa já. Aí, Kátia. Boa bola. Aí. E dá, forçou. Ai, vou chegar nela. Escapei do primeiro. Atrás. Tenta a cabeçada. Hum, tava impedido. Quem sabe o contra-ataque agora. Johnston. Vai e dá. Tocou. Yang, tô aqui, Yang. Yang, no meio. E dá. Vamos lá. Pega lá. Ai, ele pegou mesmo. Caramba, soltei o pé com tudo, velho. Pensei que ele não ia chegar, não. Vamos descanteio. Vai, Carter. Você é alto. Ah, que mentira. O zagueiro tirou em cima da linha e dominou a bola ainda, velho. Vamos lá. Duas tentativas já boas. Duas chegadas boas. Bernardo. Agora vamos bater no cantinho. Pega, pega. Pega nada. Gol. Vamos. Tem que certificar de estar bem no cantinho para os goleiros não pegarem. Os goleiros estão bons. Mas eu finalizei bem. Bernardo jogou muito também. Uma batida ali, ó. Para atirar. Essa câmera maravilhosa para o Bernardo. Mas segue o jogo. Agora sim. O Bernardo foi inteligente. Ele girou bem. E aí ele tira a marcação. E agora não deu para o goleirão. Boa, xau. Ai. Não consegui ficar com a bola ainda. Escapando aqui. Lá na ponta, ó. Vai lá, Johnston. Na verdade foi para o... Young. Bernardo. É de esquerda. Ah, pegou. Pegou. Chegamos bem de novo. Estamos trabalhando bem, hein. Vamos lá, Carter. Aquela jogadinha. Vai, Carter. Vai, Carter. Pegou o goleiro do cara. Que partida vai fazendo o Otto aí. Vamos para a recuperação. E dá. Enfiada. Vamos. Hum, pegou. Ele pega todas. O time não está conseguindo criar chances. Olha o Ida ali. Vai, Ida. Vamos. Bernardo. Consegui recuperar. Olha o Ida. Bola foi meio quadradona. Ah, zagueiro acabou chegando. Quase roubei. Girou bem, né. O zagueiro foi na experiência ali. Ô, louco. Está sem domínio o nosso amigo. Boa. Está uma escapadinha. Não deu. Chegou ali o Paton agora bem. Cuidado. Só está 1x0, gente. Isso. Cara, se vocês não demorassem tanto, eu ia armar um contra-ataque. Ele demorou e passou errado ainda. O Paton está marcando bem. Tocou ali meio estranho. Ainda deu certo. Falta pouco. Vamos, gente. Sem desanimar agora. Sem amolecer para os caras. Queda aí. Passa meio ruim. Mas deu bom. Deu péssimo. De novo o Paton estragando a minha vida aqui, cara. O Paton está enchendo o saco. Agora vamos. Sem o Paton. Ai, passe meio errado. Opa. Opa. Não. Bora. Sem passe errado. Pelo amor de... Mano, todos os passes estão indo errado. E não é como se eu não treinasse o passe. A gente tem quase... Acho que 99 de passe. Aí. Acertou o passe. Ai, dá. Me quebra. Calma, calma. Está muito corrido o jogo. Vamos dar uma calmada na bola. Acabando o jogo. Vamos dar uma segurada. Aí, ó. Tentei aqui a finta. Boa. Pegou o goleiro. Foi no cantinho. Eperou. E dá. E dá. E dá. E dá. Fez. Meu Deus do céu. Não é à toa que está chovendo. Para calar a boca dos críticos. Olha, um jogo que poderia estar muito mais tranquilo se a gente não perdesse tanto a bola e a gente não perdesse tanto o gol. Mas agora o Idar representou. Geralmente ele tem dificuldade para dominar a bola. Mas olha como ele matou bem a bola. E aí também finalizou bem. Beleza. 2x0. Agora a gente tem que ver o Hurts. O Hurts perdeu de 4x1. Com isso a gente foi para a primeira posição no final do campeonato. O Celtic assume a primeira posição com 65 pontos. Faltando apenas dois jogos para encerrar o campeonato. Olha isso. A gente vai ter mais um jogo dentro de casa e um jogo fora de casa. O jogo fora de casa vai ser contra o Lanterna. Mas espera lá. O Lanterna meteu 4x1 na sua casa contra o Hurts. Então muita calma nessa hora é fazer o nosso papel jogar com seriedade que a gente pode levar o título essa temporada. Mas calma lá. Antes de a gente continuar empolgado temos aqui a Copa Escocesa. A gente patou o primeiro jogo contra esse time aí. E foi um jogo correspondente a essa rodada aí. A gente patou em 1x1. Agora a gente vai resolver quem vai passar para a próxima fase. E confesso que eu estou mais empolgado para o campeonato escocês em si. Que a gente tem mais chances de ser campeão. Aqui ainda tem outras rodadas. É um torneio eliminatório. Então não é tão simples assim. Às vezes você joga mal um jogo e você diz adeus para a competição. E outro fator é que eu estou muito cansado. Então numa dessa, dependendo do resultado aqui, eu peço para sair mais cedo para descansar. Porque a próxima rodada do Escocesa é daqui a dois dias. Boa. Estou aqui, hein. Capac dele. Boa. Vamos levar lá, ó. Escapei bem. Ah, ele tentou cuidar. Quase que acertou o passe. Correperação. Vambora, time. Bazing, carrega. Estou no meio, hein. Estou fechando no meio. Vamos mandar na área. Aí. Bernardo. Vai o chute. Ah, mandou bem, Hel. Mandou bem. Bola subiu. Oh, recuperação. Ida. Tentativa foi boa. Mas o passe do Ida não foi bom. Aí complicou toda a jogada. Se ele manda na frente uma bola dessa por alto, eu ia sair na cara do gol. Cuidado. Tchau, Michael. Boa. Mandou bem. Jogo equilibrado até aqui. Nosso time começou bem. E eles também estão bem agora no final do primeiro tempo. Vai lá que eu vou fechar o meio. Eu vou fechar o meio aqui, ó. Isso, estou aqui. Ai, quase roubei. Vai. Estou mal. E dá. Tá o chute colocado. Na trave. Quase que a gente faz um golaço. Bati bem. Foi na trave, mano. Olha lá. Com muita curva de fora da área. Nossa senhora. Peraí. Bola para o Ida. Foi boa bola. Ida. Agora. Faz o gol. Perdeu. Inacreditável. Deysin perde um gol daqueles que não pode. Mano, você está maluco perder um gol desse? Vamos lá. Tem um Carter que é bom cabeceador. Não chegou nele. Vamos tentar de novo. Ai, ai, ai. Ficou com eles. Palma. Bernardo. Saiu o Ida. Entrou palma. Ficou bem, tá? Nem tanto. Vai. Foi um pouco forte. E eu queria pedir para sair cedo, né? Mas o jogo está arriscado. O jogo está muito complicado. Está 0x0 só. Deu bote. Aí, valeu. Ah, calma lá. Calma lá com esse passe aí de qualquer jeito. Aí você quebra o time aí, ó. Agora. E agora? Quem que vai marcar? Vai deixar a bomba aí? Boa. Aí. Vai embora. Consegue pegar? Ai, palma se complicou. Vai empatar de novo o jogo. Minha deu dois minutinhos. Vamos tomar gol agora, né? Não, vamos tomar gol agora. Vim ajudar. Acabou. Vamos ver o que vai rolar. Se vai para o pênalti direto ou prorrogação. Prorrogação. Nossa, o meu jogador vai ficar morto fisicamente. Neste jogo. Boa. Leonardo. Escapei aqui. Palma. Tentou, mas não era a melhor jogada, né? Boa recuperação. Ô, bola para o Palma. Vai, Palma. Vai para o gol. Nossa, na trave. Mais uma. E eu vendo a bola viajar ali, cara. Pensei que ia para fora. Ela fez uma curva bizarra. Anda. Está valendo? Ah, que pena, velho. Mandou bem o Palma. A gente partiu. Estava bem pedido, né? Não foi um lance difícil, vai. Os dois times muito cansados. A torcida aí vaiando. E vai chegando aí o momento dos pênaltis. Ou eles vão fazer agora. Não deixa. Vamos abrir essa bola. Isso. Tocou. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. No último segundo gol da classificação. Confesso que eu gelei. Acho que todo mundo gelou. Porque eu mandei chutar. Ele demorou para chutar. Acho que todo mundo gelou. Eu chutei. E olha, ele foi pertinho do goleiro e tirou com cuidado. Está maluco o homem de gelo. Que doideira foi essa para matar todo mundo do coração. Um belíssimo gol. O milagre do último segundo acontece. E vamos passando para a próxima fase. Inacreditável. Sério. Inacreditável. Pode acabar. O Juiz Zapita. Conseguimos. E eu nem acredito nisso, tá? Estou morto. Cansado. Quase não tenho energia para falar. Mas passamos de fase. Melhor da partida. Muitos elogios. Só que agora. Tudo isso tem um preço. Claro. Foi bom demais. Passar de fase. Estar na semifinal. E vamos enfrentar o Rangers. O preço é. Que vamos jogar contra o oitavo colocado. E eu estou sem energia nenhuma. E a gente não pode pensar em ir dar mole no Campeonato Escocês. O título está praticamente na nossa mão. E a gente sabe que a gente viveu um momento bem complicado. Um mês atrás. Dois meses atrás. Que a gente não conseguia vencer de jeito nenhum. E eu não quero fazer que isso aconteça de novo. Ficar sem vencer os jogos aqui. Principalmente no Campeonato Escocês. Só faltam dois. A gente tem que vencer esses dois. E com a boa fase. Fui coroado novamente aí. Com o prêmio de melhor jogador do mês. Então vamos para mais uma guerra. Alex. Aqui. Vamos lá. Bernardo. Boa. E dá. E dá nem para usar o corpo. Usa o corpo e dá. Protege. Esse é grandão, cara. Com recuperação. O time está na vontade. Aí vamos ver o idade novo. Tocou bem agora de primeira. Agora o Rio acabou perdendo. Não era para ter soltado mais rápido. Passe. Carter bem. Vamos, Bernardo. Vamos. Tentou. Tentou bem ali. Quase a bola chegou. Boa. E dá. Capricha. Boa, boa, boa. Chega chutando. Chega chutando. Chega chutando. Ah, quase cheguei. Quase. Operação. Que bolão. E dá. E dá. Acorda. Vai. Vamos. Tem que fazer, gente. Tem que fazer esse gol. Escantei. Carter. Ficou com o goleiro. O goleiro foi bem ali. Boa. A gente está em uma pressão legal. E dá. Agora. Vamos. Está lá. Para abrir o placar. Para fazer 1x0 para o Celtic. Ficar mais perto do título. Que isso, Idade. Você me mata. Mano, o Idade vai me matar do coração até o final da temporada. Olha que jogadaça dele. A gente finalizou e tirou do goleiro. Dessa vez, não tivemos problema nenhum com o goleiro. Ele não conseguiu pegar. Boa, boa, boa. Boa. Driblou legal. E dá. Aí. Ah, Hel. Está meio mal no jogo, Hel. Acorda. Mandou bem, mandou bem. Controlou bem a bola. Escapou bem. A bola escapou da gente também. Vamos que a bola é nossa. E dá. E dá. Meteu o pezão na bola. Isso aí, pô. Cantei. Almeião da área. Salvou o zagueiro em cima da linha, velho. Boa. Boa. E dá. Consegui me recuperar aqui. Tem muita gente. Foi driblando todo mundo. Ah, foi mal. Aí o passo eu errei. Bora, e dá. Vai que você ganha no corpo. Tentar o chute. Um power shot. O goleiro catou. Soltei o pé, mano. A bola foi variando. E olha o perigo. Boa. Veio buscar. Está comigo. Vamos me dar. Demorou, né? Ai, tocou errado o Hel. Eles deram de graça. E o Hel tocou errado de novo. Eles devolveram. A bola chega na gente. Muita marcação. Calma, calma. Calma. Tem muita gente do time deles. Aí, Bernardo. Está com você a bola. Protege. Aí. Erreu. Tem o Bernardo de novo. É isso. Vamos trabalhar a bola. Deixar eles no meio. E dá. Ah, aí o Ida mata. Ele mata as jogadas. Cara, a bola cai no Ida, morre. Johnston. Ai, Johnston. Não podia ter perdido essa bola aí. Caramba, caramba, caramba. Não. Nossa Senhora. Acabou. Vencemos cada vez mais perto do título. É isso. Falta pouco. Falta pouco, torcida. O Hertz venceu o seu jogo e está ali. Três pontinhos atrás da gente. Na rodada final, nós vamos pegar o Lanterna. A gente precisa de um empate. Se a gente empatar, a gente chega a 69 pontos. O Hertz só pode chegar a 68. Mas é claro, seria muito bom vencer para não ter problema e medo algum. A sorte está do nosso lado também porque o Hertz vai pegar o Rangers. Vai ser um jogo difícil e na casa do Rangers. A gente tem que se preparar. E é isso que eu vou fazer agora. Vou me preparar porque a batalha final está chegando.